Música Foi com uma expectativa muito grande, por ser o primeiro sem saber muito o que ia acontecer, mas no final, graças a Deus, saiu tudo bem e agora é trabalhar para o próximo, para que saia melhor ainda, mas foi um sucesso, sucesso total. Brindamos, fomos presenteados com um evento maravilhoso e agora com um happy end, como disse a doutora Valesca, para poder terminar com chave de ouro, onde as pessoas estão se interagindo, houve aqui muitas pessoas até se conhecendo para poder fazer futuros negócios e fica a expectativa, na verdade, para o 100 mais do ano que vem, porque é um evento que já nasceu forte, nasceu apoiado e elogiado pela sua grande maioria e fica a expectativa do gostinho de quero mais. Música A gente acredita que a influência vai muito além de gráficos, de números, então não é a proposta trazer uma pesquisa científica, e sim uma homenagem a esses grandes nomes da comunidade da saúde. É claro que a comunidade da saúde, ela está com mais de 100 nomes importantes no setor, mas nós escolhemos estes esse ano, porque eles se destacaram de alguma forma na saúde do Brasil. Eu acho que é fundamental uma iniciativa desse tipo, porque é importante que a gente premie iniciativas que tragam, de uma forma muito direta, melhoria na qualidade de saúde do nosso país, melhoria na qualidade de atendimento aos pacientes do nosso país. Então, sempre que a gente estiver premiando esse tipo de atividades e incentivando esse tipo de atividades, é muito bom. Uma coisa que é bacana, que a gente está falando sem mais influência, é o fato de que a gente não está olhando só para um determinado grupo dentro da área de saúde, sim para vários grupos dentro da cadeira e valor de saúde, e isso é muito importante, porque a gente não está premiando, de repente, só hospitais, mesmo assim, fornecedores desses hospitais e empresas que possam estar ajudando essas empresas hospitalares, os operadores de saúde, etc., a conseguir mais qualidade no atendimento de saúde. Legenda Adriana Zanotto